Capítulo 22 Sobre os esponzais dos teus filhos Não impõe a lei, a filha, a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo, nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. Capítulo 23, item 6 Os filhos vistos como pertences dos pais Em grande número das sociedades humanas, desde sempre, era comum o hábito dos pais se sentirem senhores em relação a seus filhos. Bem mais que as mães, os pais governavam seus clãs, seus grupos familiares, Mais que ferozes leões, passando a determinar sobre a liberdade de filhos e filhas, como se dessa postura adviesse a ventura dos seus rebentos. A partir dessa prerrogativa, que julgavam ter sobre os herdeiros, nascia um sem número de dramas, de tormentos morais, De sofrimentos e de mortes que se apoiavam nas manifestações da intolerância e da prepotência, Que, em grande número dos casos, não passavam de demonstrações da pequenez e da ignorância que vigoravam. Os rebentos que o Criador da vida situa sob os cuidados paternos e maternos, Não são senão irmãos dos próprios genitores, Seres espirituais que todos somos diante do Grande Criador. Temporariamente, esses espíritos são postos na condição de filhos Para que os dois lados dessa relação social se desenvolvam novos aprendizados, Aperfeiçoem antigas posturas em face da existência, E para que se projetem pelos caminhos futuros da continuada evolução. É compreensível que, longe do entendimento de que seus filhos são espíritos, A massa de mães e pais mundo afora se suponha possuidora de todos os direitos sobre os filhos, Tidos e havidos como propriedades do mesmo modo que, Durante muitos séculos, nas devidas proporções, Os homens se acreditaram senhores superiores às mulheres, Chegando a duvidar de que fossem elas também almas no seio da vida. Faz-se inteligível ainda o fato de os homens, Situados historicamente como senhores dos seus clãs, Em grandes contingentes das sociedades do passado, Assumirem o dever de sustentar e proteger os que se achavam sob sua autoridade, Passando a exercitar essa proteção com poderes discricionários Com os quais se apresentavam com direitos de vida e de morte Sobre todos os que eram obrigados a acatá-los, A prestar reverências à sua senhoria, O que trouxe muitos infortúnios às relações familiares pelo mundo. No que diz respeito, portanto, à liberdade dos filhos relativamente ao casamento E a formação de novo lar, Está implícito que também cabia ao genitor O estabelecimento dos acordos ou dos contratos matrimoniais dos herdeiros. No bojo da história, em famílias de destaque social e na história das vidas comuns, Observamos o avultado número de filhos e de filhas que, já ao nascer, Estavam comprometidos com outros filhos e filhas, Em virtude de predileções e de interesses de seus genitores, Que intervinham, assim, num campo por demais sensível e de foro íntimo, Que é o das relações passionais. Tendo em conta as pressões exercidas por muitos genitores sobre as escolhas dos seus filhos, Submetendo-os ao seu autoritarismo e aos seus caprichos, Não foram poucos os exponzais dramáticos, Marcados por desventuras inomináveis, Nos quais se frustraram homens e mulheres. Consequentemente, não foram poucos os quadros Em que ocorriam graves situações de infidelidades, De traições que culminaram em suicídios e homicídios. Por outro lado, Esses eventos, cheios de mágoas e de vazios sentimentais, Estiveram acumulados de indiferença, De abandonos domésticos intensos, Nos quais se ressalvavam as aparências maritais sugeridas Pelas convenções vigentes, Ainda que existissem rios de lágrimas E fustigações atormentadoras presentes na intimidade dos pares.